Olá, ouvintes da Rádio Band News, estamos aqui com mais um entrevistado para o nosso canal do YouTube. Lembrando já, desde já, para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar o joinha, para a gente poder falar mais um pouco sobre futebol, para você estar sempre aí com a gente, acompanhando as notícias dos clubes goianos e até mais sobre o futebol mundial. Hoje estamos com o Yuri Jonathan, mais conhecido como Yuri Tank, jogador do Jejun United, que vai falar um pouco da sua carreira e até contar um pouco da sua história. Seja muito bem-vindo, Yuri, tudo bom? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra, queria dar um bom dia a todos os ouvintes e a você também. Como é que você está, está tudo bem? Tudo ótimo também, muito obrigado por ter aceitado o convite e para a gente contar um pouco do futebol, longe das grandes praças, né? Muito comum, o pessoal fala da Europa, aqui da América do Sul, mas você está na Ásia, você está jogando na Coreia do Sul, no Jejun United. Como é que é essa mudança? Como é que é a diferença do futebol brasileiro, ou até do europeu, porque eu fui ver que você jogou um tempo em Portugal, como é que é a diferença do futebol que a maioria das pessoas conhece para o futebol asiático? Então vamos lá, o atleta que escolhe mudar de país, enfim, de liga e tudo mais, ele encontra bastante desafios, né? Porque acaba que as pessoas pensam que só é transferido, contrato e tudo mais, porém, são muitas coisas envolvidas, né? Então, a adaptação eu acho que é um dos fatores principais que influencia no êxito ou não de um atleta fora do país, mas uma das coisas que eu falo principalmente é um atleta que ele vem para fora do Brasil, ele sai do Brasil e ele precisa literalmente querer, porque a Coreia do Sul, como exemplo, o local onde eu estou, é uma cultura totalmente diferente, e isso influencia tudo, tanto fora do campo, a alimentação, o clima, a temperatura, como também dentro de campo, é um futebol muito mais corrido do que cadenciado, né? No Brasil nós temos um jogo mais técnico, mais cadenciado, aqui nós temos um jogo um pouco mais corrido, lá e cá toda hora, então, se o atleta ele não, literalmente ele não querer estar aqui, fica muito difícil para adaptação. E como é que foi você que saiu do Brasil, passou por Ponte Preta, Guarani, chegou aí, como é que foi a sua adaptação, como você se adaptou chegando na Coreia, né? Você já tinha passado pelo Japão, num outro país asiático, mas agora está na Coreia. Como é que você se adaptou à cultura, ao clima, ao estilo de jogo, como é que você fez para se adaptar? Você foi sozinho, você levou a família, como é que funcionou? A primeira é que eu já tinha passado por algumas experiências, né? Com 20, 21 anos eu fui para o Japão, fui sozinho, então foi um baque muito grande para mim, assim, uma mudança muito grande. Porém, quando eu fui para Portugal e quando eu vim para cá, eu já estava com a minha esposa, então, facilitou um pouco as coisas. Mas eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que ele tem colocado na minha vida, então, quando eu soube da proposta e que estava tudo encaminhando, eu decidi pular de ponta mesmo, botar a cara e estar disposto a me adaptar. Eu comecei a fazer aula de coreano para poder entender mais a língua e quando eu cheguei, não me acanhei, não fiquei com medo, esperando o tempo natural, eu comecei a tentar falar, tentar provar das comidas, entender mais o estilo de jogo deles para não precisar de muito tempo para adaptação e, graças a Deus, hoje eu já considero já adaptado com todas as coisas e isso é muito bom. E como é que foi o recebimento dos companheiros de equipe, né? Vendo chegar um estrangeiro, um brasileiro, como é que eles ajudaram você a se adaptar? Como é que foi o recebimento dele? Até do treinador, dos dirigentes, como é que o clube te recebeu? Eles te deram todo o apoio, como é que funcionou isso? Cara, foi bênção demais. Isso, a favor do senhor também. Eu fui muito bem recebido aqui, parte da torcida, então, nem se fala, mas atleta, comissão técnica, diretores, todos me receberam muito bem, nos trataram com muito carinho e nos ajudaram muito para que nós nos tenha em casa, porque uma boa parte entende como é estar fora de casa, fora do país de origem, então, eles sabem que tem uma certa dificuldade e eles tentam facilitar o máximo, e por isso foi muito bom. Os atletas me receberam bem, tive um excelente relacionamento com tudo, e isso só facilitou a adaptação, graças a Deus, e tem dado tudo muito certo. E você, pretende voltar ao Brasil? Tem essa pretensão na carreira? Ou continua a tentar ir para a Europa, querendo ir para a Europa? Como é que está o momento da sua carreira? Ou está tranquilo continuar aí na Coreia do Sul, aproveitando bastante? Eu acho que a partir do momento em que acabar a ambição para a evolução na carreira, eu acho que é o momento de parar, né? É óbvio que há todo um planejamento, né? Eu tenho um plano desportivo por trás da minha vinda para cá, então, um dos propósitos também foi para abrir mercado aqui na Ásia, mas também hoje, e você entende muito bem disso, o mercado está muito amplo e muito conectado. Então, hoje no Brasil, você vê atletas que saíram daqui da Ásia para jogar em clubes de Série A hoje. Da mesma forma que tem jogadores que saem daqui da Ásia e vão para a Europa, coisas que não aconteciam há uma década atrás. Então, um dos propósitos é, sim, abrir porta aqui, mas também fazer bons números porque o mundo todo está de olho. Então, seja despertar olhares na Europa, no Brasil, o que for melhor para a minha carreira, isso me chama a atenção. Para a gente poder estar encaminhando ao final, eu estava olhando a tabela do campeonato coreano, tentando entender como é que funciona. Você podia explicar até para as pessoas que não conhecem, como é que funciona o campeonato coreano, para alguém que quiser se interessar, até conhecer mais sobre o futebol coreano? Show. A primeira divisão é composta por 12 clubes, onde cada clube enfrenta todos os outros por três vezes. No caso, no Brasil, é só turno e retorno, aqui, no caso, são três vezes, por conta que tem poucos clubes. Quando acaba essa primeira fase aí, que são mais ou menos 33 jogos, o campeonato se divide para um playoff. Os seis primeiros colocados, eles disputam o título e a vaga para a Champions League da Ásia, enfim, e os outros seis, eles disputam para não cair. O último, aí começa a parte difícil, vou tentar explicar com bastante clareza. O último colocado, ele cai direto e os dois últimos, o penúltimo e o antepenúltimo, eles vão fazer mais um playoff com dois clubes da segunda para ver se permanece ou se cai de divisão. E aí, define quem serão as equipes do próximo ano. Entendi. E aí na Coreia do Sul, tem muito brasileiro jogando, uma comunidade de brasileiros muito grande, porque eu perguntei até da adaptação e tal, e como é que o clube te recebeu. Mas você encontrou muitos brasileiros por aí, uma comunidade brasileira grande, como é que foi? Esse ano bateu o recorde de números de brasileiros na primeira liga e também na segunda, né? Então tem um número muito grande. Só que eu acredito que não pode ser chamado de uma colônia. Tem um número bom de brasileiros, mas um exemplo, no Japão nós sabemos que tem colônias de brasileiros. Literalmente em todas as áreas você consegue ver brasileiros atuando. Porém, aqui na Coreia do Sul não é tão comum assim. Então tem, você consegue ver alguns atletas, alguns de outras profissões, mas não tão assim. E consegue achar também na capital e próximos restaurantes, churrascarias brasileiras, que dá um pouco para matar a saudade. Mas no meu caso, eu moro numa ilha, não moro num continente, eu moro numa ilha, Jeju é uma ilha, então a gente fica um pouco afastado da normalidade da Coreia, né? Então tá, muito obrigado, Yuri. Obrigado mesmo pela entrevista, por nos trazer um pouco do futebol coreano, como é que funciona, contar da sua experiência aí, no lado do futebol que muita gente não acompanha, que é o futebol asiático, né? Então muito obrigado. Se tiver alguma consideração final, até deixar suas redes sociais, para as pessoas te acompanharem, saber mais da sua carreira, esse é o espaço, tá bom? Eu de bola, quero agradecer ao tempo, né? E a conversa também, para quem quiser acompanhar, meu Instagram é yuritank, e mandar um abraço, né, para todos os ouvintes, e um grande abraço para minha esposa, para minha família, para os meus pais, e também acredito que os familiares meus, que moram em Porangatu, foi o local onde eu nasci, possam ouvir também, um abraço a todos. Ok, muito obrigado. A você, ouvinte da Rádio Band News, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar o joinha, e deixar o seu like, beleza? Muito obrigado, e até o próximo vídeo. Muito obrigado, Yuri. Estou de bola, menino.